. 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 Levar a carretinha, velho. Levar a carretinha sem carro, culpa sua. Mas o importante é que lá tem bebida. Então pronto. O John tá online. Online. Tá empurrando carreta e tudo. Aí, ó. Mas tem nada pra conviver. Lá de cerveja, empurrando carreta, ó. E cansou de esperar a liésia. Você tá doido. Cedo demais. Segura, John. Você tá doido, menino. É tenda, é barraca. Tem tudo aí dentro, menino. Vai deixar ele. E começamos a ir pro lago comemorar o aniversário do Eliezer. Passamos aqui na loja do Zé Mané do Júlio. Pra pegar a cerveja dele. Ele tá ali estacionando o carro. E logo mais estamos partindo pro Curumbá 4. A gente só tá esperando o Eliezer chegar aqui pra gente partir pro lago. Que tamo aqui no Borjão. Ainda, né? Mas ele tá quase chegando. Ele, Aline, o Giovanni, o Mabelli e o Vodolese. Tão quase chegando e a gente tá quase saindo. O carro aqui do Júlio já tá pronto. Aí, ó. Carretinha lotada. Só esperando pra partir. Rapaz do céu. Aqui é engenharia total. Vai lá, Eliezer. Você tá doido, menino. Olha aqui. Olha só, pai. Nossa, chama. Chama. Olha aqui. Chama, chama. Quem fez isso é o cara, velho. Você tá doido. Vambora. Aquesta partiu, hein? Nós tá um espirador, hein? Tchau. No céu, não sai uma boca. Eu cheguei no pincelho. Vejo essa safada. E na jabalha. E na jabalha. E na jabalha. E na jabalha. Chegamos no lago O pessoal tá ali O pessoal tá aqui O lago tá lá na frente Mas vai descer agora, rapá Onde a gente tá aqui É um condomínio Tem várias casas Várias casas Uma mais top que a outra E no final dessa rua aqui Olha lá, o lago Tô seu pau na beira O que você tá fazendo aqui no lago? Vai, vai tá Mais uma reunião Do pessoal nosso aqui Porque nós é igual uma família E hoje é que dia? Hoje é 2 do 10 2 do 10 de 2021 Mais um ano se passando Oi Vê se tá bom Mas é melhor que fez Eu não invento essa receita hoje Tem que tomar mais Pode não Pode não Não, Joe Tô tão não Tô com você não achar o ponto Nós tá com o colete, moço Ficou bom, Joe? Pode não Só ouro Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar E o cara que ele sai Sai de fora Sai de fora E o cara lá Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bomba de trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bomba de trava DJ, olha o meu porra, moleque é bravo, barra bravo de Cuiabá Tem que respeitar ele DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o best do Andalão Mary Gurds, o que você mais gosta de fazer? Se tá educado, fala no nosso lançamento Sério? Mostra um pouco pra gente Eu tô com a cabeça, tá ligado? Não, eu vou pra cima Na hora que cê caiu aqui, ó, tom Pega�an Música 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 A bola não perdeu, né? Mas se tiver aberta Se tiver aberta A bola vem na aula e vê se o pescoço maior A bola não pode, né? É A bola só 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 é Música Os bichos é burro demais, nem saiu direito aqui da praia aqui, já caíram, não sei quem é mais burro Música 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 Vamos ver se não cai de novo Música 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 Música